É incrível, para falar a verdade, meu coração está aqui que não aguenta de felicidade. Eu sinto vontade de agradecer a todo mundo porque eles estão realizando o sonho de uma pessoa. Além do meu sonho ser me formar, poder ter prestígio, eu quero muito que o Maranhão continue evoluindo. É uma grande alegria para a juventude de Brejo da região, porque significa, representa o investimento prioritário nessa juventude através da educação profissional e tecnológica. E como nós dizemos sempre para toda a nossa equipe, nós queremos fazer a melhor escola do Brasil e nós acreditamos que a educação pública pode ser sim de excelência. Investimento maciço em educação, que é o caminho trilhado por outros estados, outros países para obter o que nós queremos. Uma sociedade que vive em paz e a paz é fruto da justiça. Para termos uma sociedade justa, precisamos combater a desigualdade. Um caminho verdadeiro de combate à desigualdade é abrir as portas, abrir avenidas para essa juventude mediante escolas como o IEM.